Você dirige um daqueles milhões de carros que tem no Brasil, já com alta quilometragem, beirando 100 mil, acima de 100 mil quilômetros? Neste caso, você talvez esteja preocupado se com toda essa quilometragem, aquilo que se chama motor cansado, se é preciso mudar o óleo, ou manter o óleo original, recomendado no manual pelo fabricante. Aí depende. Se o seu motor, quando você puxa a vareta de tempos em tempos para ver o nível, se o nível estiver certo, não precisa de mexer no óleo. Se ele abaixa um pouquinho, 3, 4 mil quilômetros, ele abaixou um litro, está de bom tamanho também. Mas não chega a mil quilômetros e já abaixou um litro, aí está queimando o óleo demais. Se não estiver vazando, dá uma olhada, está queimando. E tem uma maneira de você reduzir esse consumo de óleo. Como? Existe óleo especial para motor cansado, que chamam, ou para alta quilometragem, ou para alta rodagem. A fórmula é simples, basta aumentar a viscosidade que já se reduz o consumo de óleo. Porque quanto mais viscoso, mais difícil dele passar pelas frestinhas e ser queimado. Mas se o seu consumo de óleo aumentou porque queimou, o óleo com maior viscosidade está certo, mas tem mais do que isso. E o problema é que muitos fabricantes de óleo anunciam óleo para alta quilometragem, óleo para motor cansado, óleo para não sei o quê, isso aumenta a viscosidade, não faz mais nada. Vai até parecer que é publicidade aqui agora. Shell tem esse óleo, Castrol tem esse óleo para motor de alta quilometragem, mas só um produtor no Brasil, que é Lubrax, da Petrobras, que além de aumentar a viscosidade tem o que eles chamam de Seal Swell. É um aditivo que interfere nos retentores, nas borrachinhas que seguram o óleo. E Seal Swell quer dizer, sela os retentores. Incha um pouquinho, porque eles, com o tempo, eles reduziram um pouquinho, encolheram um pouquinho. Esse Seal Swell aumenta os retentores e fica mais difícil ainda do óleo passar por essas folguinhas, essas frestinhas. Entendeu? O único óleo, depois eu vou mandar a conta lá para Petrobras, viu, que tem esse aditivo para motor cansado é o Lubrax, para alta quilometragem. Onde você viu esse vídeo sobre o óleo para motor cansado? Foi no Dailymotion? Foi no YouTube? Nesse caso você lembrou de assinar, cutucar o sininho? Não, esqueceu? Então lembra. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ser notificado dos próximos vídeos, todos tão interessantes quanto esse. Quer apostar? Tem certeza que você não sabia o que era Seal Swell e nem que o óleo para motor cansado precisa desse aditivo também. Além do Dailymotion e do YouTube, o Vroom está também com seus vídeos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no próprio portal, vroom.com.br. Obrigado, vamos nos ver no próximo.